Laroiê! 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 Seu tranca o Adnã e cruza é o rei com sua capa cobre quem precisar a meia noite depois do galo cantar corre girar na Umbanda e na arena pois o bar ele já foi panesador da ordem dos franciscanos os pobres ele ajudou batizado por antonio coroado por um bom grande amigo ele é o homem é o filho da boa pra sua voz reunida quem tem fé mas ele é mas ele é começa a geroujo e refugio da salé mas ele é mas ele é o mensageiro hoje Jesus de Nazaré São tranca o Adnã e cruza é o rei com sua capa cobre quem precisar a meia noite depois do galo cantar corre girar na Umbanda e na arena pois o bar ele já foi ele já foi padre rezador cabendo os franciscanos os pobres ele ajudou batizado por antonio coroado por um bom grande amigo ele é o homem é o filho da boa a sua luz ilumina quem tem fé mas ele é mas ele é o mensageiro hoje Jesus de Nazaré mas ele é mas ele é o mensageiro hoje Jesus de Nazaré mas ele é mas ele é o mensageiro hoje Jesus de Nazaré o mensageiro hoje Jesus de Nazaré o mensageiro hoje Jesus de Nazaré Legenda por Sônia Ruberti